Olá, sejam muito bem-vindos ao Agenda Feminíssima de hoje e hoje é dia de falar de beleza e de saúde, então não sai daí. Pense num espaço só para mulheres, eu estou falando da Contours, academia de mulheres que fica aqui na Pedro Ivo, entre a Anitta e a Nilo Peçanha e quero convidá-las para vir conhecer um pouquinho mais da Contours, que tem dança, circuito, estética e pilates. Vamos comigo? Hoje vocês vão conhecer comigo a clínica estética que existe aqui da Contours. A Contours se preocupa em atender e mimar a sua cliente em todos os sentidos. E é isso aí, gente. Tem uma clínica estética aqui dentro, com aparelhos de alta tecnologia, todos eles de ponta e aqui a gente sai pronto, não é, Thay? Sim, tem inúmeros serviços para atender diversas necessidades das mulheres. Pois é, vocês fazem drenagem linfática, peelings, não é? A Thayme falou também um peeling das celebridades ou das artistas? Peelings das famosas. Das famosas. Sim. Que diferença tem esse peeling dos outros? Ele tem o peeling normal, né? Depois tem a aplicação da luz pulsada e uma máscara de vitamina C. Que maravilha, não é, gente? Então aqui dentro da Contours também tem esse serviço, além do pilates, das aulas de dança, da lojinha lá embaixo, das comidas especiais e do circuito, que é o grande carro-chefe, a gente encontra essa estética completa. Tu não precisa sair daqui para ir a outro lugar. Veio fazer o teu circuito, tu já pode fazer tudo aqui, né? Sim. Isso economiza tempo, não é, Thayme? Sim, economiza muito tempo, porque hoje em dia a vida é muito corrida, né? Então ter tudo no mesmo lugar facilita. E o mais importante, gente, é que além dos equipamentos serem todos de ponta, eles são todos feitos por uma pessoa especializada, que eu acho que isso é o mais importante, não é, Thayme? Sim. Então aqui, ó, nesse espaço nós podemos fazer as nossas massagens, podemos fazer os aparelhos também, que hoje eles têm solução para tudo, não é? Sim. Para celulite, gordura localizada, flacidez, o que mais, Thayme ajuda? Nós temos também a corrente russa, nós temos a luz pulsada, que ela serve tanto para eliminação de pêlos, quanto para marcas de esses vasos, acne. Plataforma vibratória. Pois é, mas o grande carro-chefe mesmo da Conturs é o circuito ali, que todo mundo ama, não é? Me diz uma coisa, Thayme, o circuito muda toda semana, por quê? Sim, toda semana ele tem um circuito novo para não cair na rotina, para não ter aquela coisa de, ah, fica três meses fazendo um treino. Claro. E aí muda três meses depois, não, a gente tem um circuito diferente a cada semana para que ele seja dinâmico e que não caia na rotina, não caia na mesmice, não enjoa. Nem tem como cair na rotina com meia hora de circuito, não é, gente? Quem é que não tem meia hora para fazer um circuito ficar de bem com a saúde e com o físico? É verdade. Impossível, não é? E ele é super completo, não é, Thayme? Sim, ele trabalha todos os grupos musculares. Não tem aquela história que nas academias convencionais, ah, essa semana tu vai treinar braço, tu vai treinar perna, não. Tu trabalha todos os grupos musculares no mesmo dia. Pois é, e os exercícios são todos personalizados para cada pessoa, de acordo com a necessidade dela e também até do quanto ela tem de resistência, não é, para fazer. Porque pode entrar uma iniciante que nunca fez academia, aqui na Contros ela consegue, não é? Sim, com certeza. Pois é, nós temos um dia que mostrar esse circuito, alguém fazendo o circuito e explicar os aparelhos, não é, Thayme? Sim, vamos fazer, sim. Gente, vocês estão super convidadas para vir conhecer a Contros, a Academia para Mulheres, que fica no coração do Monte Serrat, na Pedro Ivo, entre a Anitta e a Nilo Peçanha. Além de todos esses benefícios, a gente tem um acompanhamento com a nutricionista, não é? Sim, tem um acompanhamento com a nutricionista, logo quando a menina, ela entra na academia, ela já ganha uma orientação nutricional, onde ela vai sentar, ela vai conversar com essa nutricionista e vai tentar alinhar uma dieta, a rotina dela. Também tem a avaliação física, onde ela vai sentar, vai conversar com a professora, para alinhar todos esses pontos, né? Quando ela quer tonificar, quando ela quer emagrecer. E não tem idade, não é, Thayme? Não tem idade. Nós queremos convidá-la, então, para vir aqui na Contros, ganha 50% de desconto na matrícula, não é? Sim. Se você é que viu o programa, então já é uma super vantagem e um estímulo para vir e começar a se exercitar, porque afinal o verão está aí. E a saúde da gente também não pode esperar, não é, Thay? E de quebra, a gente tem todos esses serviços para poder fazer aqui dentro mesmo. Contros, Academia para Mulheres, no coração do Monte Serra, na Pedro Ivo, entre a Anitta Garibaldi e a Nilo Peçanha, com estacionamento. E a gente quer todo mundo aqui. Olá, o meu nome é Roberta. Eu vim aqui para a Contros por uma indicação médica. Eu tinha um problema no ombro, onde o meu médico disse, eu não vou mais te tratar enquanto tu não fizer algum exercício. Eu era bem sedentária e com cinco sessões eu já parei de ter dores no meu braço. E não só o braço que melhorou, melhorou a minha disposição, a minha... O meu corpo inteiro acabou se mexendo e acabou ficando tudo muito melhor. Olha, eu venho duas vezes por semana, posso desmarcar quando eu preciso ou tenho alguma outra coisa para fazer. A academia é muito aberta para trocas de horário, o que é bom, que outros lugares não oferecem. E eu estou muito feliz aqui. Produção hoje direta aqui do Gilson Colares Visagista e Beleza. Nós estamos com o Mark e a Dani, que produziram a nossa modelo para um casamento, para uma formatura... Qualquer festa, cara, uns 15 anos, uma balada, uma balada, não é? Qualquer festa, pode ser bem, não é? Bem penteada, super atual. Pois é, esse cabelo é dela? Esse cabelo, felizmente, é todo dela. Vamos girar ela toda, vamos começar a girar até ela, porque é tonta. A gente quer esse cabelo. Lindo esse cabelo. Esse cabelo é todo dela. Todo dela. Olha que lindo, gente. E ele foi, tu puxasse um rabo nele. Um rabo básico. Programei mais a frente para ficar um pouquinho mais alto, né? Para dar um ar mais de festa, até para fugir do rabo tradicional do dia a dia, aquele rabo puxado. E foi feito bem, Belias. E a gente deu uma abertura, prendemos com os grampos para dar mais um volume em cima e fazer um ar mais despojado, um ar mais... O Messe ainda continua, o escapeladinho, continua em alta e é a grande aposta. E se você não tem o cabelo igual da Bobine, aquele nome, o marco bateu a peixe. Colocamos, com certeza temos. Dá para fazer o mesmo penteado. Dá para fazer o mesmo penteado, com a mesma quantidade de volume, perfeito. E essa maquiagem maravilhosa, Dani. Já traz muita tendência de fora, né? Isso aí, eu procurei trazer uma tendência para vocês. Claro que às vezes as pessoas acham, ai, não vou botar sombra vermelha. Mas é uma tendência das maquiadoras gringas, né? Então elas estão trazendo os vermelhos, a mil, sombra vermelha, laranja, tons acobreados, cor de terra, cor de saibro. Está super em alta. Está super em alta, em cima e embaixo a sombra, né? Vários tons quentes. E botei tufinhos de cílios nela, uma pele bem produzida, bem bronzeada, porque a Carol tem essa pele mais bronze. E um batom que para a gente é mais marrom, para a Carol no tom de pele dela fica mais nude. Que é um queridinho, que é o Rio, da MAC, que é um dos tocos do momento. Ficou bem legal, né? Bem diferente. A equipe do Gilson arrasa quando se fala em produção. Hoje vocês viram a produção do Marco e da Dani Serpa. E a gente vê todo mundo aqui no Gilson. Direto aqui da Clínica Cuivim de cirurgia plástica, nós estamos com o cirurgia plástico do Dr. Carlos Cuivim. E hoje vamos falar sobre fios de sustentação. Tem se ouvido falar muito dos fios, não é, doutor? Muito, sim. Os fios, eles não chegam a ser uma novidade. O fio em si, fios de sustentação já existem há bastante tempo. O que existiu foi um processo de melhora dos fios. Então, hoje em dia a colocação é mais simples, os resultados são melhores. A gente consegue tratar mais coisas com a colocação de fios. O que aconteceu foi um aperfeiçoamento natural da técnica. Hoje em dia a gente dispõe de fios que são absorvíveis. Então, tem pessoas que são preocupadas em colocar o fio. O fio vai ficar para sempre, não vai. Hoje em dia já existem fios que duram uma quantidade de anos e depois eles absorvem. Então, é uma coisa que depois a pessoa volta para o seu rosto sem influência do fio. Então, isso foi um avanço. Quanto tempo ele dura? Dura em torno de dois a três anos. Esses fios mais modernos, de dois a três anos, é um material que já... Eles conseguiram fazer um material que servia para preenchimento de regiões do rosto, de lágrimas, de narizas. Ah, é o mesmo material? É um material modificado em forma de fio. Então, ele tem essa resistência, ele ganhou mais durabilidade. Então, com esse material a gente consegue fazer um fio de atração. É ácido eurônico? Não, é ácido poliláctico. Então, assim, é que eles conseguiam fazer numa forma de resistência, numa forma de fio. Então, isso foi um avanço. Ele é hipoalergênico? Ele não dá reação. Não dá reação nenhuma? Praticamente nenhuma. É muito raro alguém desenvolver reação e normalmente isso é uma reação muito passageira, quando acontece. Mas pode-se dizer que é um fio praticamente... Sim, é alguma coisa de coceira ou que isso surge? Às vezes uma região um pouquinho inchada durante mais tempo e depois desaparece. Mas desaparece. Desaparece. É muito pouco alergênico, muito pouco reativo. Doutor Carlos, quando a gente fala em fio de sustentação, não sei se a pergunta que eu vou fazer é boba, mas provavelmente algumas mulheres também pensam. A gente tem aquela impressão que vai sentir o fio dentro, esticando, puxando. Tem essa sensação ou não? Na primeira semana, a pessoa pode ter uma sensação de um certo repuxamento. As zonas mais tratadas, a elevação de sobrancelha, a elevação da bochecha, essa parte malar mais alta. A bochechinha de bulldog aqui embaixo é a região onde a gente mais trata. E o pescoço. Então, esses fios são fininhos. Uma das evoluções que aconteceram é que a gente conseguiu fazer um fio com a mesma efetividade do fio russo, que era o fio anterior. A gente conseguiu fazer um fio mais fino. Então, assim, a pessoa praticamente não sente. Ela não percebe. Numa semana depois, ela já não nota mais nada. Não percebe. Ela, qualquer gosto, não vai sentir. Então, assim, é um procedimento bem tranquilo. Pouco tempo, ela já não sente mais que está no fio. E é feito dentro do consultório, não é nada hospitalar. Não precisa de internação. É um procedimento feito com anestesia local, o paciente acordada. A gente traciona o fio conforme a necessidade, com o paciente acordado. Ah, eu quero mais puxadinho aqui, mais ali. Que maravilha isso. O último estágio, a última parte da tração dos fios, a gente faz com o paciente sentado. Exatamente como o rosto vai ver. Pode ser no frente do espelho ou pode ser fora. Mas, assim, a gente tem condição de graduar essa atenção. Então, a gente consegue corrigir flacidez de rosto, bochecha, pescoço e sobrancelha. Um procedimento simples, feito em consultório, que tem uma duração determinada, que não impede a pessoa de desenvolver essas atividades, não precisa de internação. É um procedimento muito tranquilo, muito bom para quem não quer, para quem não pode fazer uma cirurgia, para quem não tem indicação, para quem não... O senhor não quer se submeter ao procedimento em vazio? É um avanço em casos onde a gente pode tratar com fio. Muitos pacientes podem se tratar simplesmente com esses fios de insustentação. Uma última perguntinha. Quem faz o fio não precisa fazer botox? Porque se vai puxar... São diferentes, tá? O botox, ele realiza um alívio das rugas por outro mecanismo. Ele diminui a força da musculatura que faz nas rugas de contração. Sim, mas como tu vai ficar mais... Ele melhora, mas ele não vai impedir a movimentação que causa as doenças. Claro. Então são tratamentos que se complementam. Fazer combinados. São tratamentos que se complementam. Perfeito. Hoje falamos sobre fios de sustentação, direto aqui da clínica do Dr. Carlos Quirin, cirurgião plástico. Mas claro, semana que vem a gente volta. Se está pensando em fazer uma micropigmentação, se está pensando, é claro que tem que fazer com a melhor. Eu estou aqui com a Joselaine Bruno, que faz a melhor micropigmentação do Rio Grande do Sul, não é, Jo? E tu sabe disso, não é? Tanto gente que ela ensina muitas micropigmentadoras boas que estão por aí, todas vieram da tua escola, não é? É verdade. Tem micropigmentadoras bem conhecidas, fazendo muito sucesso, até mesmo fora do país. É verdade. Eu tenho um orgulho imenso de saber que foi fruto meu ali, ensinando, porque tem todo um jeitinho para passar esse conhecimento, porque não é fácil, parece fácil, mas é bem minuciosa a coisa. E fora que a responsabilidade também é muito grande, não é, Jo? Porque no momento que tu vai mexer numa sobrancelha, tu está mexendo com a expressão de uma pessoa. Com certeza. Muda tudo, muda tudo. E por isso que a gente, quando vai fazer uma micropigmentação, tu tem que fazer por indicação, pelo boca a boca, e é assim que o nosso programa funciona. Ele é um grande boca a boca, a Jo é minha micropigmentadora, foi a primeira micropigmentadora que me fez a sobrancelha, que não saiu, que não desbotou, que acertou no traço e fez tudo a mão livre. E essa é a diferença do teu trabalho, não é? É, 90% do meu trabalho é a mão livre, se eu percebo qualquer irregularidadezinha ali na hora, antes de fazer, no caso, na hora da avaliação. A gente tem o paquímetro, a gente dá uma conferida, mas o segredinho é aquela coisa de descobrir o desenho da pessoa, o traçado, aquele olhar, assim, que tu não pode modificar para as pessoas dizerem, ah, ficou bonito, mas não é mais você. Claro. Porque o olhar fala. Sim, a pessoa tem que achar que tu fez um botox, ou que tu descansou, não é? Mas, gente, é impressionante como muda. Como acontece de chegar cliente ali no meu espaço e, ah, eu vim conversar contigo por curiosidade, porque a minha mãe precisa e a pessoa tem uma sobrancelha que dá para transformar. Então, assim, ó, aconselho você a marcar um horário sem compromisso. E não tem custo esse horário. Não tem custo nenhum. A gente vai fazer um desenho, eu vou preencher com um lapisinho imitando o tom que eu costumo usar. Tem mais de duas mil fotos para você olhar e se achar ali naquelas fotos. Então, assim, ó, realmente é um trabalho, não é porque é eu que estou falando, mas é um trabalho, assim, muito elogiado. Você pode olhar a página, o Facebook, que ali não tem como esconder. Não, e além de elogiado, o trabalho da Jo, ele é muito personalizado. Se vocês observarem, vocês vão ver a maioria das sobrancelhas iguais. Por quê? Porque eles usam um molde onde as mulheres saem todas iguais. A Jo personaliza a tua cor, ela faz aquela cor especial para a pessoa, não é? E também ela faz a sobrancelha que fica bem para o teu formato de rosto. Isso é incrível, não é, Jo? É verdade, muitas pessoas chegam também e dizem, ah, eu vim te conhecer porque até agora eu já passei pela mão de várias e ninguém fez um desenho o qual eu me sentia à vontade. Então, é aquela coisa, assim, de usar um desenho sutil, um traço leve, mesmo que dure até um pouco menos, mas que fique suave, né? Sem dúvida. Que é o que ninguém quer sair muito escuro. Jo, me diz uma coisa, como é que as pessoas te encontram? Pelo telefone que está aqui no vídeo. Tá. Né? Através do Face também, que é Joselaine Bruno, pode mandar mensagem por ali. E é bem pertinho ali na Cristóvão Colombo. Bem em frente à igreja São Pedro. No prédio comercial 1724. Quase em frente à igreja São Pedro. Muito rapidinho. E é rapidinho, gente. É 20 minutos. 20, 30 minutos no máximo. Você está pronta, você não fica vermelha, não fica com inchada, nada. Fica muito bonito. E assim, ó, por essa aqui, eu assino muito embaixo, porque eu sou super cliente dela e ela vai assim, ó, a gente vai embelecer. E muitas amigas tuas, né, Carmen? Muitas, muitas, muitas. E elas, ah, eu liguei pra Carmen pra comentar. Então, elas fazem teu feedback, né? Não, o feedback sempre é maravilhoso, não é? Por isso que a gente adora indicar o trabalho da Jo. Joselaine Bruno, micropigmentadora melhor de Porto Alegre. E agora de volta aqui no estúdio, eu estou com a Copa Derme. O Fabrício, que é diretor da Copa Derme, e a Jéssica, que é biomédica da Copa Derme. Fabrício, é muito importante nós termos profissionais qualificados, não é? Assim como a Copa Derme tem. Com certeza, a gente tem uma equipe de profissionais altamente qualificados, né? Temos uma fisioterapeuta, uma biomédica e um médico. Hoje, como tu falaste, tive a nossa biomédica, a Jéssica. A gente vai falar um pouquinho sobre a acupuntura, que é uma técnica muito bacana, assim, né? Muito interessante também. Que auxilia tanto na saúde, quanto na beleza. Que é uma coisa que muitas pessoas não sabem, assim. Pois é, eu não sabia. E é importante a gente saber que a Copa Derme, ela tem todos os serviços, não é? Com toda a segurança pra deixar a gente de bem com a vida, não é? E de bem consigo próprio, não é, Fabrício? E as pessoas chegam na Copa Derme, o Fabrício é que faz a geral, né? Eu faço a geral lá. Porque dá as indicações, não é, Fabrício? As indicações, sim. Tanto por telefone, se alguém chega lá também, a gente sempre passa por uma avaliação. Claro, isso é super importante, né? A avaliação também é gratuita, sempre. Porque é uma maneira de aproximar a clínica do paciente, né? Claro. E é o primeiro contato da clínica do paciente, não é? E no momento que tu entra num espaço, tu sentiu a vontade, tu sentiu segurança, tá feito. Com certeza. E é isso que a gente percebe lá dentro da Copa Derme. Jéssica, acupuntura e ventosa, o que que tem a ver uma coisa com a outra? Bom, então, são duas técnicas, na verdade, da medicina chinesa, né? Que a gente utiliza muito para tratamento de diversas coisas. Mas, inclusive, para a parte estética, né? A gente usa de... Mas eu sempre ouvi falar muito para dores... Isso, é bem comum para dores musculares, né? É o que é mais difundido, né? E dá para fazer para as duas finalidades lá na Copa Derme. Exatamente. A gente faz tanto a parte estética quanto a parte terapêutica da medicina chinesa, né? Então, usando as duas técnicas, na verdade. A acupuntura, muita gente tem um certo receio, né? Porque agulhas e tal, mas a agulha é extremamente fina, assim, praticamente em dolor, né? Então, é um tratamento que varia desde um tratamento para asma, para rinite, até, como eu disse, uma parte estética para celulite, é bem utilizado, né? Para estímulo de colágeno também. E a ventosa ficou bem conhecida, né? Ficou bem difundida na época das Olimpíadas, com os nadadores, né? Que ficavam com aquelas marcas redondinhas, aqueles hematomas, então... Que daí deu o boom da ventosa. Mas a ventosa é excelente, assim, para tratamento de dores musculares. Olha que interessante. E para a modelação corporal também, né? E ela é usada, combinada com a acupuntura. Isso, a gente... Normalmente a gente faz associação, né? Eu faço associação dos dois tratamentos, de acordo com a finalidade do... Com o objetivo do paciente, né? Então, a gente normalmente associa os dois tratamentos numa sessão. Fabrício, esse é mais um diferencial da Copa Derme, não é? Porque não são todas as clínicas estéticas que trabalham com a acupuntura também. Exatamente. São poucas clínicas em Porto Aéreo. Poucas clínicas que trabalham com a acupuntura. A gente fez uma pesquisa de mercado e realmente não são muitas, não. É uma novidade, a gente não tem há muito tempo, né? Mas como a gente está com essa profissional que é especializada nisso também... Claro. A gente decidiu, não, vamos, né, incrementar com mais... Não, é interessante, com certeza. Porque quanto mais completa a clínica, mais tu fideliza também o teu cliente, não é? Exato. Porque ele vai no mesmo local, faz com a mesma pessoa vários procedimentos, não é? Jéssica, eu acho que deve... A pessoa deve começar até com a acupuntura na área da saúde e depois acaba indo pra área da beleza, não é? Exatamente, eu acho que são tratamentos que se complementam, né, a saúde e a beleza não juntas. Então, é bem importante isso e é muito... E é legal que as pessoas saibam, é uma possibilidade diferente. Ai, não quero usar, me tratar com remédio, eu tô com uma dor muito aguda. Então, a gente resolve isso através desses tratamentos. Então, é bem legal, é importante que venham, que busquem saber um pouquinho mais, né? Então, a gente tá ali disposto também a apresentar pro cliente as possibilidades que tem de tratamento dentro dessas... E que são muitas hoje, não é? Exato, exato. E a Copa Derme fica na Zona Sul, na Galeria Copacabana, não é? Isso, é um centro comercial, na verdade. É um centro comercial Copacabana? Isso, Copacabana e Centro Comercial Copacabana Center, que fica na Avenida Copacabana, esquina Copa Pereira Passos, né? Tem, além da nossa loja, tem outras lojas também. Sim, o Fabrício me disse, eu não conheço o centro comercial, mas o Fabrício me disse que tem lojas, são 14 lojas, quase, não é, Fabrício? Sim, sim. É bem bacana, assim, bem diversificado mesmo. Que bacana. Então, assim, ó, é só ligar, agendar a sua avaliação gratuita, não é? Que não vai ter custo nenhum. Tem. E ainda tem, tem o desconto ainda? Tem o descontinho, 15% até o final do inverno. Então, aproveitem, gente, que tem mais um tempo ainda. Até porque é hora de fazer agora, não é? É agora, pra ficar pronto pro verão. Eu não entendo, Fabrício, como é que tem pessoas que fazem, quando chega o verão, é que elas se lembram de fazer as coisas na hora de botar o biquíni. Daí já é tarde, né? Aí já é tarde. Agora é a hora ideal, perfeito. É isso aí. Semana que vem tem mais Copa Derno pra você, mas não espere até a semana que vem. Ligue, marca a sua hora e vá conhecer essa equipe de profissionais, assim, de primeiríssima linha lá na Copa Derno. Ligue, marca a sua hora e vá conhecer essa equipe de profissionais, assim, de primeiríssima linha lá na Copa Derno. Ligue, marca a sua hora e vá conhecer essa equipe de profissionais, assim, de primeiríssima linha lá na Copa Derno. E treinados em todas as áreas da odontologia, atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantologia e prótese, O Centro Odontológico 590 ainda reúne. Doutora Larissa Pavelski, especialista em pediatria e ortodontia. Doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Doutora Catra Itápia, especialista em endontia. Doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590. Doutora Karine Betiol, especialista em pediatria e ortodontia. Doutora Karine Betiol, especialista em pediatria e ortodontia. Chegamos aqui na Vivens Clínica Estética E hoje, como toda semana, a Vivens traz mais uma novidade Você sabe o que é terapia crânio-sacral? Pois é, quem vai nos explicar é a fisioterapeuta Mayra Mayra, super bem-vinda Muito obrigada Nunca tinha ouvido falar em terapia crânio-sacral O que é isso? Não é uma novidade, mas eu fico feliz que seja uma novidade aqui A terapia crânio-sacral é uma terapia manual Então é um tratamento realizado com as mãos E os toques são muito suaves A gente cuida basicamente das estruturas que estão entre a cabeça e o sacro O crânio até o sacro Diferente, por exemplo, da osteopatia que são dados trancos Que se manipulam os ossos Os toques são muito suaves porque a gente vai manipular as membranas As meninges, o tubo dural Que são estruturas mais delicadas Então o toque é muito suave Quais são as indicações para fazer esse tipo de terapia? Que tipo de pessoa precisa? A gente busca eliminar restrições Restrições que estejam impedindo a circulação Que estejam impedindo os impulsos nervosos Então quando a gente resolve essas restrições A pessoa tem um bem-estar muito grande Porque as funções voltam a funcionar da melhor maneira possível Claro E o que eu acho muito bacana é o conceito que a Vivens tem Porque ela não quer trabalhar só a parte estética do seu cliente Ela quer trabalhar também o bem-estar e a saúde desse cliente E essa é a diferença da Vivens Clínica Estética para outras Porque elas fazem esse tratamento combinado Praticamente combinado entre a mente e o corpo Eu costumo chamar de beleza integrativa Porque se a gente tiver dor Fica muito difícil se sentir bonita Fica muito difícil brilhar o olhar Então quando a gente faz terapia craniosacral A gente consegue amenizar, tratar dores E levar a pessoa ao bem-estar, a um conforto consigo mesma E automaticamente o rosto alisa O sorriso aparece, o olho brilha Quando dizem que a beleza vem de dentro Vem mesmo É porque vem mesmo E vem da mente também Então se a pessoa consegue ter essas funções estabelecidas No seu melhor A pessoa também é mais bonita Pois é, e quais são os benefícios objetivamente Desta terapia? Então a gente consegue trabalhar, por exemplo, com ATM A gente consegue relaxar a musculatura dessa região Que melhora a questão da dor de cabeça O desconforto A postura As curvaturas da coluna As dores que surgem a partir daí Da enervação É por isso que a Mari é tão centrada Tão calma Eu tô me sentindo aqui Uma pilha Eu acho que eu estou precisando da terapia crânio sacral Porque ela é assim, ó A paz em pessoa É sempre zen assim Sou, sou bem calma E terapia crânio sacral ajuda muito É, isso aí É ficar assim também Vem aqui pra clínica de vez Faz a sua terapia crânio sacral Tem alguma restrição ou não? Não Basicamente não Qualquer pessoa poderia fazer A gente cuida as manobras que não sejam apropriadas pra alguém Mas qualquer pessoa pode fazer A partir de oito anos Assim é bem tranquilo É isso aí Ligue já Marque a sua hora Foi um super prazer te receber aqui Sim, o prazer foi meu Fico muito feliz Semana que vem mais E vem esse clínico estética pra você Chegamos agora aqui na Cienza Farma E na semana passada nós falamos sobre os emagrecedores Que podem ser também manipulados, não é, Grace? E que são super eficientes Na carona, gente A gente vai falar de como tirar aquela gordura abdominal, não é, Grace? Existe também solução pra isso Existe, existe solução pra isso Pois é, e a solução está aqui dentro O que é isso aqui, Grace? Vamos lá Vamos lá Vamos lá A gente falou bastante naquela vez A gente falou um pouquinho de cada coisa, né Então a gente tem muitos ativos hoje Que ajudam a esse gerenciamento de peso Hoje a gente vai falar de um ativo Que a gente usa há bastante tempo A gente tem muitos bons resultados Tanto com instrutores Quanto com clientes mesmo Que dão esse retorno, esse pedimento pra gente É, aqui hoje a gente vai falar de um ativo que vem do mediterrâneo Ele é a Oranja-Mouro, né? E ele é super potente Funciona muito bem E reduz até 50% de gordura abdominal Sério? Mas e como é que isso acontece? Então Ele é um ativo que tem muito, muito antioxidante Então acaba ajudando muito a diminuição do adipósito A gente chama, é a diponectina, né? Que se chama, a gente fala que é o hormônio da queima da gordura Então ele diminui o tamanho do adipósito O adipósito é a célula da gordura Então como a gente tem muita, muita adipósito E essa região pega abdômen, pega flancos também? Pega, pega sim Vê que maravilha E a gente tem ali esse armazenamento de adipósito E isso aqui não tem nenhuma contraindicação, não é? Não, não tem nenhuma contraindicação Qualquer pessoa poderia tomar Qualquer pessoa pode tomar E toma quantas cápsulas por dia? Em geral, a gente, são duas cápsulas ao dia, né? Manhã e de tarde Pode associar com outros emagrecedores Aqui hoje nós temos a laranja amor Associada com outro ativo Que é a drenagem limpática em cápsula Que é o que a gente chama, né? Sim E aí tu faz o emagrecimento, né? Faz a redução, a queima de gordura abdominal E ainda tem essa diminuição da retenção hídrica Maravilhoso Me diz uma coisa E a gente começa a tomar E a partir de quando Já começa a tomar o resultado? Tem estudos, né? Alguns estudos são do próprio fornecedor E na clínica médica, né? O feedback que a gente tem É em 28 dias Tem alguns pacientes que já sentem a diferença em duas semanas, né? Então depende muito de cada pessoa E eu e a Grace estávamos conversando nos bastidores Sobre aquelas pessoas que fazem um tratamento contínuo E a Grace, terminou o meu vidrinho Eu vou pra outro E daí tu pode trocar alguns ativos também, não é? Pode, pode ir adaptando a formulação Pra tu trabalhar outros estilos Exatamente Trabalhar outras regiões, né? De novos estilos De maneira, ó, a gente Perder gordura Com segurança Sem nenhuma contraindicação E de uma maneira saudável, não é, Grace? É muito importante também, Carmen Observar se tem um selinho de procedência do produto Claro Porque são produtos padronizados Então eles têm uma alta concentração De atocelidinos, provonoles, enfim Então essa padronização é que confere o benefício, né? A eficiência do produto Me diz uma coisa, Grace Essa é uma curiosidade minha Que eu acho que deve ser também das outras pessoas Existem, por exemplo Os ativos que tu coloca aqui Podem existir aqueles similares Mas não com a mesma qualidade Isso é possível, não é? Claro, sim Então eu posso estar comprando Pedindo isso aqui em algum lugar E ele não ter a mesma qualidade de produto? Exatamente É em relação a padronização mesmo, né? Claro Tem um ativo que ele é padronizado Então ele tem uma concentração maior De princípio ativo Sim E daí ele vai dar um resultado Vai dar um resultado E tem um outro que não é um padrão, né? Ele tem uma menor concentração De princípios ativos Então tem que cuidar muito Sempre Para qualquer produto, na verdade Seja para emagrecer Ou qualquer outro lugar Sim, qualquer produto Sempre quando é padronizado Ele tem maior concentração de ativo Então o resultado vai ser maior também O valor é um pouquinho maior, né? Claro Mas o resultado é muito melhor O resultado também, não é? Por isso que a gente confia aqui na Cienza Farma Porque a Cienza Farma veio para fazer muita diferença Porque aqui, ó A gente compra qualidade, não é? E compra com toda confiança Eu posso vir direto aqui na Cienza Farma Ou eu preciso de uma prescrição médica? É São produtos, nesse caso São produtos que podem ser prescritos por farmacêuticos Mas a gente sempre prefere, né? A gente sugere sempre Que o paciente converse no seu médico No seu nutricionista E para a gente receber essa prescrição com mais segurança Grace, e até o final do mês Ele tem uma condição especial? Isso mesmo A gente está fazendo uma condição especial Até o final do mês E tem que aproveitar Vale a pena Tem que aproveitar Porque super vale a pena Nós até temos um depoimento De uma pessoa daqui Que me disse que já perdeu Por um quilo e meio De produtora abdominal Em quantos dias? Menos de uma semana É Isso aí, ó Bem de rabos falseio Sinônimo de elegância Sofisticação e neutralidade As armações de óculos nude Elas são perfeitas Para quem não quer errar Quanto mais neutro você quiser o óculos Mais próximo do seu tom de pele Ele deve ser Essa é a dica da fábrica dos óculos hoje Que tem uma variedade enorme de óculos nudes Várias tonalidades de nudes E o nude é aquela cor que não tem erro É um óculos que não cansa Que a gente pode ter um só Que ele combina com qualquer roupa E ele fica super estiloso Para qualquer idade Aqui na fábrica dos óculos Você encontra as melhores marcas do planeta Com os melhores preços A fábrica dos óculos Atende o consumidor final E possui laboratório próprio O que faz com que os preços Sejam muito competitivos Além disso A fábrica dos óculos trabalha com algumas exclusividades Como a lente de grau Para máscara de mergulho E também aquele óculos para maquiagem Que faz tanta falta Para as mulheres que precisam usar óculos A fábrica dos óculos Também conta com a assessoria Do professor N Que é referência em ótica Há mais de 30 anos Aqui no Rio Grande do Sul Aqui na fábrica dos óculos Você tem a certeza Que está diante de todas as marcas importantes Que existem no mundo E que vai comprar pelo melhor valor E também com muita segurança E muita qualidade A fábrica dos óculos Fica aqui na Berlim De encontro com a Nova York A uma quadra da Benjamin Constant Vem aqui buscar o seu óculos nude Olá Hoje eu gostaria de estar falando um pouquinho Para vocês Sobre uma técnica de drenagem linfática manual Vocês conhecem o que é isso? Já fizeram alguma sessão de drenagem linfática? Pois então A drenagem é uma massagem suave Leve e rítmica Em uma única direção Que faz com que a linfa seja direcionada Para os seus capilares linfáticos É o famoso inchaço ou edema Que principalmente acarretam mulheres Em período menstrual Aquelas que utilizam anticoncepcional Ou até mesmo aquelas mulheres Que estão passando por um período de gravidez Esse edema geralmente ocorre Em membros inferiores Também naquelas pessoas que passam muito tempo No seu trabalho sentadas ou até mesmo em pé Também pode ocorrer o acúmulo de líquido Nos membros superiores Quando a pessoa realiza uma mastectomia Por exemplo Com retirada de linfonodos da axila Também é bastante procurada a drenagem linfática Por conta disso O seu médico também pode estar lhe indicando Uma drenagem linfática Após uma cirurgia plástica Um dos benefícios também ocorre Para aquelas mulheres que tem muita celulite No local de bumbum Pernas Então é possível diminuir a celulite Com a drenagem linfática sim E também para relaxamento corporal Então venha conhecer aqui na Estética A nossa drenagem Se apaixone por ela E com certeza você vai voltar a fazer mais vezes E com certeza você vai voltar a fazer mais vezes E com certeza você vai voltar a fazer mais vezes A série de míticas A CIDADE NO BRASIL 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 A Bianca estava na sala do lado Bianca, então pra quem está pegando o programa agora? O que foi feito hoje? Hoje nós fizemos uma hipertrofia de abdômen No caso, nós fizemos o gasto calórico Redução de medidas E trabalhamos a parte de exercícios E fiz questão até que fosse filmado O passo a passo Principalmente no gasto calórico Que vê o quanto movimenta a musculatura Fizemos em um menino Então, pra vocês darem uma olhada No efeito do antes e depois E que foi numa única sessão Uma única sessão Feita hoje Hoje No caso, o resultado final Eu fiz a montagenzinha das fotos E aí no ar a gente disponibiliza as fotos Do antes e depois pra vocês verem Como vocês podem ver O método Hagihara Não tem nenhuma contraindicação A menos que você esteja fazendo quimioterapia Ou então que faça uso do marcapasso Não é, Bianca? Justamente pela bioeletroestimulação Eletrificação celular Pois é E a bioeletroestimulação O método Hagihara Ele substitui vários aparelhos Não é? Diversos aparelhos Que também eram usados pela Bianca Sim E que hoje num único aparelho Tu consegue os vários benefícios Superar em um processo muito mais rápido É superação mesmo Porque tu consegue a satisfação do teu cliente O resultado final dele E a nossa satisfação também Porque a gente sabe que tu tá trabalhando justamente com autoestima E com aquilo que a gente esconde É aquela gordurinha a mais É o flanco, é o bracinho e tudo A gente tem hoje solução na mão Com aparelhinho muito pequenininho E muito prático Bianca, me diz uma coisa E se a pessoa parou de fazer Tu fez uma, duas, três sessões Depois não volta se tu cuidar Então, claro Se tu tiver alguns cuidados É, pois é É o que a gente explica É que nem um regime Se tu não fizer manutenção E não cuidar da tua alimentação Tu volta a engordar Não, porque eu tô te perguntando Porque eu sei que existem Alguns aparelhos que têm efeito tensor E que tu, na hora, tu tira alguma flacidez E dura algumas horas Não, não, não E depois aquilo retorna Não, esse não O método, ele potencializa em 48 horas Na semana seguinte O nosso cliente, ele tá menor ainda As medidas dele retraíram mais ainda E é um efeito que ele vai potencializando Conforme o número de sessões Nós fechamos geralmente pacote de cinco sessões Claro, se tu não alterar o teu tipo de vida Uma vida sedentária Ou tu ser fumante Ou tu passar na noite Vamos dizer assim Ter uma vida social ativa, noturna Tudo isso vai interferir também É a mesma coisa que tu fazer uma limpoaspiração E depois sair comendo Exatamente Mas assim Então tem que ter um cuidado Cinco, seis meses Volta, faz uma manutenção Faz duas, três sessões Vai fazer a retração de pele de novo Tudo é uma questão de foco e objetivo Qual é a intenção do nosso cliente? O milagre a gente faz Agora o cliente tem que saber manter É, essa que é a ideia, não é? Nós gostaríamos de mostrar, Bianca Nos próximos programas Glúteo Ótimo Porque as mulheres Elas querem ver se realmente dá resultado Hoje nós mostramos no homem Então os homens que se habilitem a fazer Não é? Como o nosso modelo, Vitor Então o que façam Que tirem aquela gordura localizada Tirem o flanco que é muito feio, não é? É, a barriguinha de cervejinha O próprio bracinho também Dá uma hipertrofia Não precisa nem ir pra academia Não, e o homem também A tendência é fazer muito depósito Nessa região do rosto Hoje eles disfarçam com a barba Mas a gente consegue retrair isso Hoje nós temos solução pra isso Consegue retrair tanto no homem Quanto na mulher Sim, todos os procedimentos Todos E vamos pensar que hoje o homem Ele tá tão vaidoso Que às vezes vai até pra uma cirurgia bariátrica É verdade E nós conseguimos trabalhar toda essa retração De excesso de pele também Então realmente o método Gasta menos Tu tá com muito mais tecnologia Sim Mas de uma forma E natural Orgânica Isso que é o mais importante Não é, Bianca? Porque não é nada invasivo Tu faz na tua casa Exato Querendo deitada na tua cama Não é? Exato Bem confortável Executa todo o procedimento De uma hora, uma hora e meia Facial ou corporal Ou vamos analisar também Meninos, a parte Mulheres também A parte da tricologia A bioeletroestimulação Isso a gente não tinha falado ainda No couro cabeludo, sim Ah, então pra quem tem problema De rarefação de cabelo Tudo se faz A bioeletroestimulação Já temos até candidato Pra querer fazer É Só que tu tem que me contar Então Temos candidato Nem molhar Nem molhar Nem molhar Bianca Mas é verdade Não, mas resolve Nós temos o poder Nas mãos É mágica Mas aí se faz Com a corrente compartilhada Aquela que nós mostramos Na semana anterior Pois é E se fizesse mal Ela não iria fazer A corrente compartilhada Porque ela também Se beneficia Dessas correntes Completamente Isso é a maior prova De que não faz mal nenhum Não é, Bianca? É maravilhoso Maravilhoso Bianca, além Da parte estética Não é? Também trata dores Não é, dores crônicas Toda parte terapêutica Toda parte Desde fibromialgia Dores crônicas Tendinites Membros amputados Que a pessoa sente dor Naquela ausência de meio Sim, porque tem essa parte também Tem De recuperar autoestima Nesse sentido E a parte de drenagem E detox Que a gente fala Que é os pezinhos Dentro da bacia Com eletrodos Com eletrificação Não leva choque Pois é Eu ia perguntar Não cai duro Não, não leva choque Tu sente a corrente Até o joelho É muito gostoso Então existem hoje Diversas opções Ele é pequenininho Mas de grande gravidade Não, o leque é enorme É enorme E nós queremos deixar aqui Então o nosso recado Para as estéticas Para os médicos Para os personals Para as academias De ginástica Não é? Sim Para que tenham Um método Hagihara No seu estabelecimento A Bianca Também atende A domicílio Mas existem Vendedores Treinados Para ir até O seu estabelecimento E poder oferecer O equipamento E nós estamos Organizando Workshops Também Já tem o primeiro Agendado Que é fundamental É a Bianca É o primeiro de agosto Carmen Nós temos o primeiro Já agendado Porque não é sair Usando o aparelho Ele é pequenininho Mas não é sair usando Tem que ter conhecimento Para ter Um efeito Com certeza Vamos mostrar Muitas novidades A Bianca É uma viradora A Bianca É uma pioneira Em todos esses tratamentos Ela é sempre a primeira A trazer aqui Para o Rio Grande do Sul E trabalha Com muita responsabilidade Tudo que ela faz Eu costumo dizer Que tudo que a Bianca Coloca a mão Ela faz bem feito Ainda bem Não é? Mas é É o teu jeito De trabalhar Tu é uma pessoa Extremamente perfeccionista Se não ficou Perfeito Para ela é pouco Não Tem que estar sempre Tem que ter resultado Super perfeito Tem que ter resultado É isso aí Semana que vem Nós vamos mostrar Mais método Rag Rara Para você E seja também Um beneficiado Do método Rag Rara Ligue para a Bianca Que ela atende A domicílio E ela tem também Uma equipe De vendas Para o método Rag Rara Além claro Dos teus outros serviços Não é Bianca? É só entrar na tua página Do Facebook Conhece tudo Não é? Com certeza Tudo que tu faz Estou aguardando vocês É isso aí Semana que vem Eu quero ver glúteo Pode deixar? Pode deixar Combinado Então tá Até semana que vem Então com o método Rag Rara O programa hoje Vai ficando por aqui Eu quero agradecer A equipe maravilhosa Do Gilson Colares Visagis e Beleza Que me cuidem Muito bem Também Ao Magic Tank Eu faço lá Doutor Tadeu Martins Doutor Carlos Quiven Onde eu faço Meu Botox Joselane Bruno Onde eu faço A minha micropigmentação Amanhã a gente tem Um novo encontro Às 11 horas da manhã Até lá Tadeu Martins Tadeu Martins Tadeu Martins Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri